Era uma vez três porquinhos que moravam numa casa de palha e aí tinha um lobo que queria comer os três porquinhos, mas os três porquinhos sempre corria dele e aí construíram, então, uma casa de palha. Aí um lobo chegou e falou, porquinhos, vocês estão aí dentro e eu sei que vocês estão aí dentro. Aí os parquinhos pegou e ficou quietinho, mas mesmo assim o lobo falou, se vocês não saírem aí de dentro, eu vou assoprar e eu vou contar até três. Então o lobo foi contando até três. Um, dois, três e assoprou. Aí a casa de palha caiu, e aí os três porquinhos saíram correndo um pra cada lado. E o lobo mal pegou e saíram correndo atrás, mas não conseguiu pegar porque os porquinhos subiu num barranco. aí o lobo foi embora. E então os três porquinhos se reuniram e falou, precisamos construir uma casa mais forte para que o lobo não conseguiu. E aí o lobo não conseguiu derrubar quando assoprar. E então um pensou, vamos construir de madeira dessa vez. Aí então tá. Aí passou um dia, a casa ficou pronta. Aí veio o lobo de novo tentar comer os três porquinhos. Aí falou, eu sei que vocês estão aí. Se você não sair eu vou assoprar. Eu vou contar até três. Os três porquinhos pegou e ficou quietinho. Ah, o lobo mal contou. Um, dois, três e assoprou. Aí derrubou. Aí os três porquinhos saíram correndo cada um pra um lado. E o lobo mal saiu correndo atrás. Mas não conseguiu pegar não. Porque de novo eles subiram no barranco. Aí o lobo foi embora cansado de assoprar, teve que assoprar mais forte. Ele assoprou duas vezes. Pra cair a casa de madeira. E foi embora. Aí o lobo mal. Foi várias. E os três porquinhos bolou outro plano de novo. Aí falou dessa vez eu tenho que construir uma casa mais forte ainda. Aí um outro entre eles falou. Então vamos construir uma casa de tijolo. Aí passou dois dias construir a casa de tijolo. Veio o lobo mal de novo. Aí bateu na porta. Bateu na janela. Jogou pedra no telhado. Chutou a parede e tudo. E falou. Porquinhos sei que vocês estão aí. Não adianta não que eu vou pegar vocês é hoje. Eu vou assoprar essa casa. Eu vou assoprar. E aí eu vou contar até três. E vou assoprar. Aí então o lobo mal foi. Um. Dois. Três. E nada. Não derrubou. Aí o lobo mal foi pra lá. Foi pra cá. Eu vou assoprar de novo. E eu vou assoprar pela segunda vez. E vai dar. Vou derrubar essa casa. E aí o lobo mal foi de novo. Pegou um monte de ar. De oxigênio. Encheu o peito e foi. E nada. E ele já tava cansado e exausto já. Aí eu vou assoprar pela terceira vez. Se eles não saírem. O lobo mal vai pegar. E os porquinhos lá dentro. Dando risada. Dando risada do lobo mal. E o lobo mal. Respirou bem fundo. Pegou todo o ar. Encheu o peito e foi. Isso é um torcedor assim com a mão na garganta. Até que desistiu e foi embora. Os três porquinhos saiu pra fora. Dando pulo de alegria. E aí 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 E aí